Acho que sim. Era um cara altamente político, né? Da história do Brasil é difícil dizer, porque teve o Dom Pedro I também, que teve um impacto muito violento, não é isso? Da história do Brasil, eu não sei. Mas do nosso tempo de vida, com certeza. Temos dois olavistas aqui, virados no moricônia. Tem alguma pergunta que você queira fazer pra ele aí? Já tá... O 3-8-ão surgiu como? É, quando eu entrei na polícia, eu não usava pistola, não. Sim. Eu usava revólver. Na hora que eu fui comprar na loja um revólver, o revólver que tinha lá era 8-3-8, 6,5 polegada, era 20% de diferença do que um snubzinho de 2 polegadas. Digo, não, eu não vou sacar uma arma que tem... Você já assistiu aquele... Como é o nome daquele filme lá com o Will Smith, que o cara é um agente que mata os ETs, né? Sim. O cara vai escolher a arma. A arma mais poderosa é pequenininha, mas ele quer a grande, não é isso ou não? O cara... Não é isso? Por um momento, eu comprei um revolvão. Toda a delegacia que eu ia, todo lugar que eu ia, as pessoas não sabiam o meu nome, só sabiam que era o cara do revolvão, que era o 3-8-ão, não é isso ou não? Porra, mas a foto que a gente pegou sua aí, a que a gente colocou, não era um 38, né? Renato, 3-8-ão com a arma que não era 38. Ali é um 38, mas não, é o 38. Ali ainda é menor do que o 38 que eu andava, que eu trabalhava. Ali é um pouco menor. Porque ele é um revolver de... Porque ele é um Rossi de 5 polegadas. Eu comprei um... Eu comprei um... É isso. O problema, até pra você enquadrar numa foto, fica complicado, não é isso ou não? Então a gente... O Fábio, que botou uma pressão da porra de quem entende de arma, não entende porra nenhuma, que ele disse que aquela arma era um 340. Não sei o que, lá 340, eu falei falando pra todos, não. Aquele é um Rossi, inclusive, é de antes de a gente nascer. Aquilo é um Rossi, a foto é um Rossi, de cabo de madeira antigo, né? Rapaz, os caras tiram onda da porra de quem conhece, não conhece é porra nenhuma. Não, mas é difícil você dizer o calibre da arma só olhando, você não tem impressão, não tem nada. Chegou uma pizza pra gente. Você compite, irmão? Não como cereais há muitos anos já. É? Cereais? Esse horário também, eu já não comeria mais nada. Se você botar fulagosta aqui, eu não comeria mais. Paga pra cá, velho, que eu vou comer. Eu tô com a fome da porra aqui, sem comer um tempão. Pode falar a pergunta, que eu não tô conseguindo ler aqui ainda. Ele deu um superchat de 5 dólares. Renato abriu minha mente sobre o BTC. Sou dev, ganho em dólar, 100% remoto. Minha pergunta, o que vai acontecer com o BTC quando tudo for minerado? Primeiro, pra o pessoal entender o que é BTC. BTC é Bitcoin. Você que não sabe, você que é um ignorante, eu sei já, eu já fiquei sabendo. Pode responder. Olha, esses 5 dólares que o Brother deu, um terço do dinheiro foi pro vagabundo, não é isso? Fora impostos, foi um terço do dinheiro pro vagabundo, não é isso? Essas big techs são nossas inimigas. Você acha que esse programa seu vai existir, vai ser permitido daqui a 5 anos no YouTube, não sei o que? Esses caras vão demonetizar, vão acabar, vai dizer que isso é discurso de ódio, não é isso? Esses caras vão acabar com esse tipo de coisa na internet. A gente tá financiando o vagabundo. Se ele mandasse a pergunta pro Wallet of Satoshi, qualquer um pode instalar agora o aplicativo, não precisa de documento nenhum, e mandasse por esse QR Code que você botou na tela aí. E você recebia sem por cento do dinheiro, sem tributo, sem dinheiro pra Google, pra nada, não é isso ou não? É pra isso que serve o Bitcoin. Pra você conseguir transmitir seu dinheiro através de qualquer meio de comunicação, por carta ou guardar na sua memória. O que vai acontecer quando não tiver mais emissão de Bitcoin? Primeiro que, provavelmente, a gente não vai estar aqui. A emissão dos Bitcoins inteiros, ele só vai acabar daqui a mais ou menos 100 anos. Ninguém que é adulto hoje. É mesmo tanto tempo assim? São 120 anos de emissão assintótica, né? Vai diminuir na metade a cada quatro anos. A emissão dos Bitcoins vai acabar mesmo daqui a 120 anos. E 120 anos depois tem uma variação pequena mais daqui a uns 100 anos. Então, a gente não vai estar aqui. A gente não vai ter certeza se a minha previsão é verdadeira. Mas a previsão originária e a tendência que deve acontecer é que o subsídio seja gradualmente substituído pelas FIIs, que é o que já está acontecendo. As pessoas vão pagar voluntariamente as taxas que vão subsidiar, que vão pagar pelo funcionamento da mineração, né? Se você fosse resumir seu livro, um breve resumo do livro para que as pessoas até... Vamos dizer que você não vende a por do livro, né? Você não vende. Não vende. Vende o livro é vendido. Tem na Amazon, tem no Mercado Livre pirateado, tem nessas marketplaces todos aí, todas essas livraria lá à vista, tem na livraria do professor Alexandre Costa, tem 10 anos, você botar Bitcoin, Redp o livro, aparece uma lista, tem gente que imprime com capa dura bonitão, mas tem de graça na internet, tem ditado no L de Liberdade no YouTube e tem o PDF também na internet em diversos sites, até refugio Bitcoin. Mas se você fosse resumir, qual seria o suprassumo do seu livro? O que você acha que tem ali que fala porra, isso aqui todo mundo precisa saber? Resumido. Se você não entender, se você, sua família ou sua empresa não entender o que é Bitcoin, vai acontecer com as mesmas coisas com quem não aceitou a energia elétrica ou a internet. Você vai ser obliterado financeiramente. É necessário, não é bom não, é essencial e necessário que as pessoas entendam o que é Bitcoin, ou senão elas vão ser destruídas financeiramente. A principal mensagem é essa. Renato, me diga uma coisa. Desse seu cenário que você desenha do Bitcoin, você imagina que ele deve acontecer em quantos anos? Já está acontecendo. Desde 2018. Quanto é a inflação real? Quanto é o aumento da base monetária? Você acha que eles imprimem quantos reais por ano em real? Você acha que aumenta quanto a base monetária em real? Responda mesmo. Você acha que é 20%? Pois é. Você tem um retorno líquido sem trabalho, descontado esforço, imposto a porra toda de 20% em alguma coisa? Não. A população está sendo empobrecida a 20% ao ano numa taxa fixa, não é isso? Era 20% a vida inteira na época do quinto, não é? O ouro quintado era 20% para sempre. Agora é 20% ao ano de senhoriagem. Quem mantém o dinheiro em real está sendo empobrecido a uma taxa fixa de 20% por ano há décadas. E vai continuar assim. Pode continuar assim, tranquilo, não é isso? E você acha que isso vai colapsar, dar uma quebradeira geral assim? Você chama de colapsar. A Coreia do Norte colapsou. A Coreia do Norte morreu 30% da população em dois anos e continuou, beleza, o regime ainda ficou mais forte, não é isso? Cuba colapsou, a Venezuela colapsou. Os governantes hoje não têm mais poder na Venezuela do que há cinco anos atrás. Quanto mais miserável é o povo, meu irmão, mais os caras têm poder, não é isso? É. Ou não? O que é colapsar? A Eritrea colapsou? A Eritrea tem um negócio mais totalitário do que a Coreia do Norte, meu irmão. Mais miserável ainda, não é isso? Colapsou, como é que está lá? O governante tem mais poder ainda, ele faz o que ele quiser, não é isso? Se ele quiser, ele mata a metade da população em uma semana, não é? Então você acredita que vai, tipo assim, as democracias vão se definhando à medida em que a centralização do poder e os governos vão aumentando? Os estados sociais, eles vão colapsar. O último maior estado social de todos foi o nosso. Não, os estados sociais, o welfare, vai colapsar. Vão continuar existindo ditaduras totalitárias, fazendas de escravo como a Coreia do Norte e vão existir lugares que vão ser cada vez mais livres paraísos fiscais e regulatórios. Vou devolver a sua pergunta, o que seria colapsar, então? É, deixar de existir. O estado social, ele se propõe ao estado pagar por uma série de coisas que não vai poder ser paga no futuro. Tem mais gente de nossa idade do que de quatro anos. Nossa idade não, bicho. Você é bem mais velho que eu. É isso. Mas tem mais gente da minha idade do que com quatro anos. Eu sou de 81. Porra, é mais velho pra caralho. Eu sou de 88. Dá pra ver pela cara. É isso. Mas, é isso. Tem mais gente da minha idade do que de quatro anos. Tem mais gente da sua idade do que de quatro anos. Alguém vai pagar a nossa aposentadoria? Vai pagar o INSS? O INSS é só mentira. Quem tá contribuindo pro INSS tá jogando dinheiro fora, não é isso? Pois é. É isso. Nem juiz não vai aposentar, a polícia, essa galera toda. É isso. O craque do serviço público não é apenas o consignado. O craque do serviço público é o cara viver na vã esperança de que ele vai ter um ganho real na aposentadoria. Eu acho que eles vão pagar todo mundo nominalmente, mas não vai valer porra nenhuma. Todo mundo na Venezuela é milionário, não é isso? É milionário ou não é? É, claro. Pois é. Por exemplo, passando fome, juiz ganhando 20 dólares. É isso que vai acontecer. Tende a acontecer aqui. E vai ter um período de transição que as apostas, o mercado de aposta de morte e os novos mercados aí vão começar a substituir as funções próprias do Estado. Tem um assunto que eu queria trazer, eu acho que é um momento bom pra trazer, que é um assunto bem polêmico, que é a maneira... E eu recebi muita mensagem de pessoas falando isso, né? Bom, ele enxerga a mulher de um jeito que não é legal, que a mulher é inferior ao homem. E aí eu disse, esse assunto vai rolar aqui, não tem por de correr, meu. Inferior? É. Nos jornais da época... Eu recebi algumas mensagens falando disso. No jornal, na época que tinha escravidão, a mulher custava entre 4 e 5 vezes o valor do homem, não é isso? Só que no início, né? No início. A mulher com 12, 13 anos valia muitas vezes o valor do homem. E com 30, 40... Depois dos 40 anos, a mulher valia 4 ou 5 vezes menos do que o homem, não é isso? A mulher já inicia a vida sexual com seu valor máximo e vai decaindo, não é isso? E o cara vai ganhando valor com o tempo. Nem Jesus não pregou antes dos 30 anos. Nem Deus na Terra não foi homem antes dos 30, não é isso? Não pregou, não se deixou chamar de rabi e não queria fazer milagres publicamente, não é isso, Gervasi? Sim. Se nem Deus na Terra foi homem antes dos 30, quem é eu e você, não é isso? Hein? Quem é você para ser mais do que Jesus? E Maria engravidou com que idade? Ela já estava... Que 15, rapaz? A idade de casamento na época era 13, 14 e ela era nova para o casamento, não é isso? Que idade ela tinha, não é isso? Tinha entre 12 e 13, né? Hein? Pois é. A mulher já está no ápice dela com 14 anos. Isso não é uma afirmativa minha. Existem estudos de décadas aí do masculinismo. Quem tiver alguma dúvida, pesquisa aí The Rational Mail, né? Que é a trilogia do Rolo Tomási que ele demonstra o valor sexual de mercado. A questão é essa. A mulher já começa com o valor máximo dela e vai derrotando, não é isso? E o cara ganha valor com o tempo. E na história da humanidade, essa é a estratégia da história da humanidade. Se você for ver os haplogrupos, o quanto as pessoas são descendentes dos mesmos pais e quantas pessoas são descendentes da mesma mulher, tem uma parte da nossa genética que vem só do pai, não é isso? Que é o Y. E tem uma parte da nossa genética que vem só da mãe, que é a genética mitocondrial, não é isso? A sua genética é a mitocondrial exatamente igual a de sua mãe. Você só herda isso da mãe. Então, a partir disso, você pode afirmar com certeza que a maioria dos homens na história da humanidade não reproduziram e a maioria das mulheres da história da humanidade reproduziram, bicho. A estratégia vencedora para a mulher é não assumir risco, é a maioria das mulheres vão se dar bem, vão sobreviver geneticamente se não fizerem merda e a maioria dos caras não vão sobreviver se não fizerem além da média, não é isso ou não? O homem tem que ser além da média para sobreviver geneticamente e a mulher basta não ser muito abaixo da média não é isso ou não? E isso resulta essa estratégia exprime as diferenças físicas entre o homem e a mulher ninguém vai dizer que não existe diferença física não é isso? Se você disser que não existe diferença física então eu vou dizer que eu sou mulher não é isso? E eu preciso de um advogado que me agilize essa mudança cartorial para aposentar antes não é isso? Cota eleitoral se eu puder agilizar isso também eu entendo o partido aí ok? E eu fico a deriva dois anos como já aconteceu com várias pessoas não é isso? E a mulher eu não estou cumprindo o meu papel eu desapareci uma mulher que botou outro cara dentro de casa para sustentar o filho é um adulto é igual a um moleque o cara está dentro de casa está satisfazendo ela está comendo está provendo dentro de casa e ela vai sair na rua para buscar diversão é igual? Tem várias situações não é isso ou não? Primeiro você tem que ver a gradação não é isso de evasão ou não? É igual? É o senso das proporções Se você sumir e aparecer depois de quatro anos se você tiver outro homem dentro de casa Tipo o Wilson o náufrago É isso? E você vai dizer para a sua mulher vagabunda? Você acha que a responsabilidade maior no casamento para você é do homem e da mulher? Não, são iguais a responsabilidade é igual mas o papel é totalmente diferente a consequência da traição masculina e feminina é igual? Você tem como chegar como bebê agora e dizer para a sua mulher É que você me faz entender que não é, porra É seu? É Você tem como chegar em casa agora e dizer é seu aqui a mulher pode fazer isso com você, né? A mulher pode controlar a fecundidade ela fica fértil se quiser fértil ela pode legalmente usar a pílula do dia seguinte ela pode dizer que foi que foi ilegalmente mas ela pode dizer que foi estuprada sem dar queixa em delegacia é uma ação pública condicionada a mulher dá queixa se quiser ela pode fazer uma declaração e o médico vai tirar a criança ela pode abortar e ela pode legalmente parir e dar para adoção quantas vezes o homem pode decidir se ele pode ser pai ou não? Aí chega uma Jack Joy lembra da Jack Joy Boris Becker outro caso clássico de roubo de seme o cara ejacula na boca da mulher ela pega a seringa e mete na pepeca e o cara tem que pagar a identização não é Boris Becker que dizia que era o boquete mais caro da história da humanidade fez um acordo de 5 milhões de euros na época não é isso ou não? é isso não tem vários casos de roubar a camisinha e toda a mulher engravida e o cara é pai assim? você acha que é equilibrado isso? a legislação de antigamente que o bastardo não tinha direito a nada estimulava ou diminuía o número de bastardos a lei agora que alguém rouba a camisinha engravida uma pessoa que não tenha valores morais que maximize e como a maioria das pessoas maximizam os valores financeiros ela vai roubar a camisinha se engravidar ou não? como o homem do cara dos Estados Unidos agora recentemente o cara pegou não tinha como ele jogar na privada ele meteu pimenta na camisinha e jogou no lixo a mulher pegou e foi parar na emergência não é isso? e queria processar o cara imagina a mulher roubou a camisinha do cara não teve negócio desse? o cara botou pimenta na camisinha eu vi essa história pois é não tem roubo de seme? é mentira o que eu estou dizendo aqui? é mentira? pesquisem aí quando tem roubo de seme a quantidade de pessoas que fizeram igual a Boris Becker que a mulher fez o boquete e pegou a seringa ali e pegou o negócio é incontável o foda de conversar com o Renato é que ele faz umas referências Boris Becker? o cara famoso como se todo mundo soubesse Jack Joy da novela da Globo o que é que não sabe o que é? eu sei lá meu irmão ele fala com a naturalidade da porra quando ele fala o Boris Becker esse cara foi o tenista top do mundo tipo top 10 anos e anos foi um cara famosão porra mas eu sou burro irmão eu não sou dessa pegada você sabe quem é Boris Becker? não Jack Joy da novela da Globo cobra o nome da novela o cara é empregada roubou a camisinha você não lembra disso não? da camisinha eu sei Boris Becker você sabe quem é? porra só tem eu de cabeçudo aqui você sabe quem é Boris Becker? quem é o número um de tênis no mundo hoje você sabe? é porque você não se interessa por isso porra não é isso? acredito que a coisa mais importante na vida é a educação real inclusive Deus diz a Salomão que ele vai conseguir tudo através da sabedoria não é isso? não tem um suco que encontra Deus em sonho pergunta o que o cara quer que o pai dele pediu filhos homens não é isso? já que você pediu sabedoria eu acho que a coisa mais importante é a educação real você consegue tudo através disso agora fora isso são habilidades úteis você ser capaz de criar riqueza você vê que não são dezenas são centenas de casos de judeus que chegou nos Estados Unidos com a roupa do corpo meu irmão em 5 anos era milionário de novo porque o cara sabia fazer alguma coisa útil e o que foi mal você falou de uma coisa que eu me lembrei de um vídeo que eu vi agora esses dias o cara falando que Salomão pediu sabedoria a Deus porque ele já tinha todas as outras coisas aí o cara pergunta a ele a esse cidadão se ele preferia ficar milionário ou ter um encontro com Jesus você já viu esse vídeo? não aí ele disse que ele preferia ficar milionário porque encontro com Jesus ele já tinha todos os dias você nunca viu vê se acha esse vídeo aí porque eu não soube explicar e ficou horroroso o que eu falei aqui mas vê vê se acha esse vídeo que tem tudo a ver com o que ele tá falando eu achei muito interessante pra ele comentar também eu só não sei como é que você vai achar essa porra do jeito que eu falei aqui acho que Luana sabe o Renato eu tenho uma pergunta rapidinho mas a terceira coisa o cara tava falando explicando a porra eu interrompi o cara pra falar uma porra que ninguém entendeu mas pode falar irmão fica à vontade é isso eu acho que a coisa mais importante nesse mundo é a educação real a gente vive numa época que a informação tá demonetizando o valor de tudo todas as coisas físicas tão deixando de valer a informação tá valendo mais do que tudo a coisa mais valiosa do mundo é a educação real em segundo lugar habilidades úteis você ser capaz de fazer alguma coisa que gere valor não é isso? que normalmente a educação real é oposta à instrução formal e a terceira coisa mais valiosa nesse mundo é o network é você conhecer pessoas que sejam capazes de lidar a informação e fazer coisas pra você e pra você ter network você tem que procurar pessoas que se ele quer uma rede de P2P ele tem que procurar pessoas como ele o que é uma rede de P2P? P2P é pessoas que fazem negócio diretamente doleiro sim é isso na época de é porque você não viveu essa época mas na época de Sarneira crime ter dólar no Brasil e todo mundo tinha agora você não ia no banco e comprava você tinha que conhecer alguém que comprasse e vender esse dólar não é isso ou não? se na hora que você estiver lidando com outras pessoas existem hoje em dia diversas plataformas que permitem sem mostrar documento sem nada como a BIS que é a StackFi que permite você comprar Bitcoin na Torra de qualquer maneira agora na hora de vender eu nunca receberia Pix aleatório de alguém que eu não conheço aí você recebe Pix de sequestrador Pix de estaleonato pô, pelo amor de Deus você está pedindo para responder um processo criminal não é isso ou não? Hein? Ah, é complicado o que você está fazendo stuff para trásразull vimos